No tag de volta aí galera, informação atualizando a de ontem né, que eu disse que Guilherme Tassiano e também o Lucas Leiva estariam dispostos pra jogar amanhã contra a Ponte Preta na Arena do Grêmio, porém tem uma informação tá gurizada, atualizada de hoje sobre isso, porque um desses jogadores não vão poder, não vai poder ter a sua estreia pra amanhã. E por qual motivo isso? Por que que ele não vai poder estrear? Então, o Tassiano poderia ser um jogador que estrearia pelo Grêmio amanhã, também o meio campista né, que tá voltando de empréstimo, porém foi informado pelo Grêmio oficialmente hoje, na sexta-feira, nessa tarde, que o Tassiano só vai poder a partir da terceira rodada aí da série B né, do segundo turno. Por que? O motivo é que o jogador não tem o ciclo da vacina da Covid concluída, isso mesmo. Porque não era uma exigência quando ele jogava lá no futebol turco, então por lá ele estava jogando sem ter feito a segunda dose, no qual agora ele fez né, essa vacinação e portanto, como ele fez recentemente, tem que ter um prazo aí, tem que ter um prazo de 15 dias pra ele poder jogar oficialmente aqui no Brasil né. A nota do Grêmio foi o seguinte ó, o Grêmio e o Futebol Porto Alegre se informa que o meio campista Tassiano não está elegível para as duas próximas rodadas contra a Ponte Preta e também contra a Chapecoense. Pelas razões que seguem, por estar jogando na Turquia, Tassiano não tinha a obrigatoriedade de se vacinar de acordo com as regras do país. Entretanto, ainda sem ter seu retorno ao Grêmio e a Porto Alegre definido, o departamento médico buscou informações sobre a vacinação do atleta contra a Covid-19 e orientou que fizesse a primeira dose da vacina. Eu comentei né, que ele não tinha feito a segunda, ele não fez a primeira, buscou informações do atleta e orientou a fazer a primeira, não tinha feito nem a primeira. Eu falei antes que não era a segunda, ele não fez nem a primeira. Então, seguindo os protocolos brasileiros do calendário de vacinação contra a Covid-19 e de distribuição de vacinas pelo SUS, Tassiano recebeu um imunizante que o obrigou a aguardar 21 dias para receber a segunda dose. Então, é essa a informação, tá? Que foi aplicada aí na última sexta-feira, dia 15 de julho. E porém, de acordo com a edição normativa 2 do Guia Médico de Sugestões Protetivas para o Retorno às Atividades do Futebol Brasileiro, publicada em janeiro de 2022. Item 3, a validação do certificado de vacinação plena será aplicada após o período de 14 dias da data da aplicação da segunda dose. Nas vacinas de duas doses. Assim sendo, ainda que conste legalmente no BID, o atleta só estará elegível para inscrição em súmula a partir do dia 28 de julho de 2022. Então, foi isso que aconteceu, tá? O Tassiano recebeu a segunda dose na última sexta-feira, do dia 15. Então, tá certo, ele já tinha feito a primeira dose. E aí, a segunda foi no dia 15. E aí, ele só vai poder estar elegível para jogar pelo Grêmio a partir do dia 28 de julho. Então, por esse motivo, o Tassiano não vai poder fazer a sua estreia. Cara, eu acho até bizarro. Por que que divulgaram isso agora? Um dia antes da partida. Como é que não tinham falado disso aqui antes, cara? Todo mundo falando que o Tassiano ia poder jogar no dia 23 contra a Ponte Preta e tudo mais. E agora, do nada, não pode mais. Porque não tá completo aí a... Quer dizer, tá completo, né? Fez a segunda dose, mas não tem esse período dos 14 dias após ser feita a vacinação, a segunda dose da vacinação, para poder jogar oficialmente pelo Brasileirão Série B. Bizarro, né, gurizada? Mas, enfim, amanhã poderemos ver Guilherme ainda e também Lucas Leiva. Vou estar no setor Gramado Oeste. Espero todos vocês lá. Tamo junto, aquele abraço, valeu, falou e fui.